Debater propostas, pensamentos, ideologias e também um espaço para analisar estratégias dos candidatos ao Senado Federal. O programa Sabatina Guará recebeu a Elisiane Gama do PPS que concorre a uma vaga ao Senado e segue no grupo do governador Flávio Dino, candidato à reeleição. Elisiane foi sabatinada sobre sua atuação na vida política. O debate foi de alto nível, do nível dos parlamentares, dos entrevistadores, do nível dos jornalistas desta casa. Eu quero cumprimentá-los, dizer que eu fiquei feliz em poder ter tido essa oportunidade de estar conversando com todos e apresentando um pouquinho da nossa proposta, da nossa vida e do que a gente vai fazer, se Deus quiser, enquanto senador ali em Brasília. O programa Sabatina Guará serve também para esclarecer fatos sobre as eleições como os casos das fake news. Recentemente, a candidata protocolou na Polícia Federal um pedido de investigação sobre fatos que ela considera irreais. Não cabe, ou pelo menos não deveria caber, ações do que está acontecendo agora, que é mentira, que é fazer montagem, que é fazer armações, que é colar um recorte de uma informação daqui com outra e colocar de fato como se fosse verdade. Eu não vou tolerar esse tipo de ação. Eu fui na Polícia Federal, peguei tudo que foi divulgado, apresentei com a informação real e pedi uma investigação profunda. Outros pontos também foram debatidos, como o desenvolvimento do Maranhão e do país. Lembrando que o programa está sendo retransmitido pela TV Guanaré, em Caxias, e também pelo Facebook do Portal Guará. Nesta quinta, o convidado é o candidato Alexandre Almeida, do PSDB.